Boas pessoal, eu sou o André e se tu estás a pensar melhorar o teu setup, então veste ao vídeo indicado. Neste vídeo eu vou-te mostrar o rato, o teclado e o tapete de rato da Prozis, aqui um setup completo da Prozis e para além disso há aqui uma mais-valia, é que todo este setup que eu te vou mostrar pode ser para ti. E começamos aqui pelo nosso primeiro produto, que é aquele que é o mais simples, vamos começar pelo tapete de rato. Primeiro dizer-te que ele é um tapete de rato de 45 por 40. Ele existe em várias opções, ou seja, tens vários designs, este aqui como tu podes ver é um design muito sóbrio, bonito, com aquelas cores normais de gaming, com um vermelho bastante forte e dizer-te que ele existe em várias opções, inclusive há uma opção dele que é com o dobro do comprimento. Poderá ser o ideal se tu quiseres pôr o rato e o teclado em cima dele. Para além disso dizer-te que ele é um tapete de rato de velocidade, ou seja, quando tu colocas o teu rato, nele o teu rato vai deslizar com muita velocidade. Isto é o ideal para gaming, quando tu estás a jogar o teu rato tem que se mover muito depressa e este tapete é o ideal para ir. Agora, vamos então trocar para o segundo produto. O nosso segundo produto é aqui o nosso rato Kinection. É um rato que se tu fores a ver em termos de aspecto, faz-me muito lembrar o rato da Glorious, em termos de aspecto, muito, muito parecido. Ele é um rato que tem este formato de colmeia e é aberto. Isto vai permitir que a tua mão não suude tanto quando está posada nele e quando tu estás várias horas a jogar. Para além disso, também te dar a informação que faço ao exemplo da Glorious que eu te dei, é um rato que é muito mais barato. Em termos de som, este é o som que o rato faz. É um som agradável, um som bastante bom. Tem aqui um cabo de 1,70m e o cabo não é fio puro. Tu notas que o fio está cá dentro, mas ele está envolvido aqui por um género de uma corda ou de um tecido que vai proteger o teu fio. Ele tem 7 botões no total, o botão esquerdo e o direito normais. Tem aqui a rodinha do scroll e clique na roda do scroll. Tem um botão de frente e de trás, para tu navegais nas páginas da internet. Tem aqui o botão para tu poderes trocar de perfis entre eles. E depois tens aqui um botão LOD na parte inferior. Este botão LOD serve para... Estás a ver quando tu, muitas das vezes, para fazer o ajuste do rato, levantas ligeiramente. Pronto, basicamente é para aquela distância que existe entre o teu rato e o tapete ser anulada aqui pelo próprio rato. Como eu te disse, tu tens aqui um botão para poder trocar o perfil. E este botão faz com que tu troques não só a velocidade de resposta dele, que vai dos 100 até aos 16.000 BPI's. Isto é o ideal para quem quer jogar, que precisa sempre de um rato com uma velocidade de resposta mais rápida. Mas quando tu trocas o perfil, trocas também as luzes. E o que tu podes fazer é muito bem estar a jogar e, quando queres mudar para o modo trabalho ou quando queres mudar para o modo gaming, ter luzes diferentes. Isto vai permitir que tu identifiques, não só rapidamente, qual é o modo que estás a utilizar, como ter modos mais agressivos quando estás a jogar e modos um bocado mais calminhos quando estás a usar o rato em trabalho. Para além disso, tudo isto, tanto as luzes como aqui a velocidade de resposta, pode ser trocada a nível de software. O software aqui do Kinection é muito intuitivo, é muito fácil tu trabalhares e tu facilmente podes trocar os efeitos de luzes do próprio rato. Podes trocar praticamente tudo nele. Para além disso, dar-te a informação que este software não funciona em Mac, ou seja, só vais conseguir utilizar em computadores com Windows, mas tudo o que definires para o próprio rato fica guardado na memória dele e quando tu passares a utilizar em Mac, vais estar lá tudo na mesma e os teus perfis vão lá estar todos instalados. E agora está na altura então de trocarmos do nosso rato para o teclado. Ora, e aqui temos o nosso teclado da Prozis. Estamos a falar de um teclado com teclas de switches vermelho e permite que tu troques qualquer uma das teclas. Ele até traz aqui um substituto de teclas de espanhol para português porque é um teclado que vem em espanhol e traz aqui o adaptador para tu poderes trocar as tuas teclas e poderes colocar as teclas em português. Em termos de som, ele não tem aquele som totalmente mecânico de um teclado mecânico. Queres ouvir? E para além disso, ele é um teclado que é bastante pesado. A parte de baixo dele aqui dentro tem aqui uma zona metálica que lhe confere algum peso. Só para te dar informação, ele pesa aproximadamente 1,2 kg, que é algum peso, que vai ter uma mais-valia. É que tu, quando o pousas, também tem aqui este elevador de altura, quando tu o pousas, ele é muito difícil de arrastar. O que vai permitir que quando tu estás a jogar e lhe tocas, ele não saia disparado. Mas eu estava-te a dizer isto, dele ter aqui dentro uma estrutura algo metálica e algo pesada, porque em relação ao som, quando tu pressionas as teclas e não é aquele pressionar como eu estou a fazer, é um pressionar mais profundo, tu ouves um ligeiro eco-metálico. E eu que adoro o som dos teclados mecânicos, este final de nota musical que fica assim, algo metálico, a mim enerva-me um bocadinho. Eu vou fazer para clicar para que tu possas ouvir. Ele, em termos de aspecto, é muito bonito. Ele conjuga muito bem com o rato branco. Eles, os dois, um ao lado do outro, ficam muito bonitos. Também tem luzes. As luzes aqui é que não vão ser controladas pelo mesmo software do rato, que não tem software. A maneira que tu tens de trocar as tuas luzes, entre elas, é a partir aqui de atalhos no próprio teclado. E tu aqui, a partir destes atalhos, podes fazer tudo. Podes trocar os efeitos das luzes, podes trocar entre os vários tipos de efeitos que existem, podes trocar também a cor das luzes, poder alterar o brilho, podes reduzir o brilho, e para além disso, até tens aqui um modo específico em que tu podes iluminar apenas as teclas do teclado que tu gostas. Como tu podes ver, também lhe falta aqui alguma coisa. Ele não tem teclado numérico. Mas isso lá está. Para quem quer um teclado mais curto, está aqui. Para quem quer um numérico, então não pode ser esta a opção. Se tu me perguntares a minha opinião relativamente a este teclado, eu acho que ele é muito, muito bonito. Não acho que ele valha o preço. E aqui, acho que é um teclado bom. Acho que tem muita resistência. Mas em termos de preço, é um bocado caro. Faça outras hipóteses de gaming que existem. Mas se passarmos para o rato, o preço do rato, eu diria-te que vale muito, muito a pena. Aqui temos um produto a um excelente preço. Um ótimo rato. Aqui o teclado, ele também tem muita qualidade. Agora eu diria que para o preço que estão a pedir por ele, está um bocadinho acima do esperado. E agora sim, dizer-te como é que tu podes ganhar este kit completo. É muito, muito simples. Todas as compras que forem feitas durante o mês de Outubro com o meu código André, este código está aqui a aparecer no ecrã, e que tu tens de decorar porque vais ter que pôr lá nos códigos quando fizeres a tua compra na Prozis, todas aquelas que forem feitas no mês de Outubro com o meu código vão estar habilitadas a poder ganhar este kit completo. Aliás, se tu fores a única compra em Outubro que foi feita com o meu código, vais ser tu a ganhar de certeza. Portanto, faz já a tua compra, garante que pelo menos participas no sorteio e dizer também que não existe compra mínima nem compra máxima. Se fizeres uma compra de 1€ na Prozis, estás habilitado. Se fizeres uma segunda compra, também estás habilitado na mesma e estás habilitado duas vezes, porque cada compra que tu fizeres é uma entrada neste sorteio e um feliz contemplado vai ganhar este kit completo. Portanto, não te esqueças de participar que quem sabe, se no início do próximo mês, não te estou a mandar uma mensagem de parabéns em como tu ganhaste aqui este setup completo. Da minha parte, e por hoje é tudo, até à próxima vez. E agora está na altura então de trocarmos do nosso rato para o teclado. Parece bem. Até me borre todo. Até me borre todo. Estamos só porque assim vou andar com esta merda no teto. Deixe-me ser maluco. Portanto, não te esqueças de participar e quem sabe, se no início de dezembro... Foda-se.